Música Fazem 15 dias, 10 horas e 37 minutos que a gente saiu de Florianópolis, São José, com uma viagem com volta. O primeiro desafio foi o carro, um carro que eu coloquei todo mundo, que não deu certo, mas a gente saquei do mesmo jeito. O segundo desafio era dirigir pra caralho, que não é uma badia. A gente teve o show de Santos no domingo, dia 31, que era o primeiro show da tour, aí deu uns 700 quilômetros, sei lá quantos milhões de quilômetros. Vendemos o nosso primeiro GB da história, tocou o coração, todo mundo se emocionou, se abraçou, se dedicou. Música Aí sempre falavam, porra, cuidado lá que vai quebrar o aquário, vai quebrar o aquário, se fizer muitos são muito pesados. A gente pensou que ia ter lá, ia ter uns peixinhos, tubarão, uma zarraia. Chegando lá era uma mentira fodida. A gente que era o peixe. Música E as pessoas do outro lado olhando pro cara, balançando a cabeça, às vezes era o próprio reflexo, às vezes era a pessoa do outro lado. Só sei que tinha gente balançando a cabeça sem ver. Música Fiquei doido, ver o zoológico, ver o Bico tirar 87 fotos de diferentes peixes e ficar de cara, de boca aberta dos peixes, roubar as goiáveis no zoológico e aí depois disso partimos pra Brasília. Música 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 Encontramos naturais, livres na natureza, e um documentário contundente na cidade de Uberlândia. Animais em que vivem presos na sociedade, animais, seres, animal, bico-drunks, desse animal. Música 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 Música